Se você perder vai fazer fé hein, que eu vou pôr no YouTube Tá na boca ali da boca dele Deu tamanho? Não dá de quatro jogar o peixe Não pode nem o YouTube não rapaz Cuidado hein, o que é o negócio aqui? Quase não Tá quase na coisa Ele tava quase escapando É? Tava não anzol agarrado aí, travado no osso aí Não, ele tava tão explodindo Da tamanho? Hã? Engarrar o... O bicho tá lá embaixo mesmo Tá lá embaixo, ó Chegou a cortar a boca dele aí Mostra aí, tá mano Ó Aí sim Vai pro YouTube, mano